Johnny, será que criaram uma inteligência artificial que funciona como um sistema operacional? Claro que sim, porque você segue o Johnny Lan. Exatamente, se você tem um Windows hoje que você usa no seu computador, agora você vai ter uma inteligência artificial chamada o IVA, que funciona como um sistema operacional pra fazer tudo aquilo que você quiser, como se fosse exatamente como um empregado. Olha só como é que funciona. Você tem aqui, ó, cenários no mundo real. Ou seja, é um ambiente onde você vai conseguir utilizar como sistema operacional, só que automação, ou seja, com automação. Seja pra postar no Instagram, ó. Tá lá, ó. Automatize o seu Instagram. Então ele vai criar o conteúdo, criar a imagem e postar automaticamente pra você. É um absurdo. Nesse exemplo aqui, ó, a IVA, ela vai abrir o sistema operacional, selecionar o Instagram, vai pegar um tema, vai abrir o ChatGPT, por exemplo, pra poder descrever esse tema, pro ChatGPT escrever o tema, enriquecer mais ainda a base, vai criar a imagem e vai postar pra você. O sistema tá em beta, mas ele promete ser o seu empregado virtual, utilizando todas as ferramentas digitais que tem no mercado. Pra acessar antecipadamente, digita iva.space ou comente a palavra sistema que eu envio o link pra você.